Muito bem, recentemente eu fiz um vídeo dos personagens mais fortes de The Walking Dead, na minha opinião, os mais bombados, né? E hoje nós vamos falar de luta, de embate, porrada mesmo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu estou de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles top alguma coisa, 8, 10, 9, eu sempre faço isso aí toda semana. E hoje, como vocês devem ter visto aí pelo título, eu vou contar as melhores cenas de luta de The Walking Dead pra mim, na minha opinião. Eu separei 8 aqui pra dar tempo de eu falar de tudo certinho. Como sempre, eu quero ressaltar que a minha opinião, a minha visão, a sua pode ser diferente. E com certeza vai ter alguma luta que alguém vai falar, nossa, como que você não colocou essa luta? Essa luta faltou. Faz parte, mas eu te garanto que as principais estão aqui. Vamos lá então, antes de começar, quero pedir muito que você clique nesse like, vai me ajudar demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente crescer rumo a 1 milhão de inscritos e se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. E é o seguinte, eu confesso que foi bem complicado selecionar qual luta ficava em qual posição, então assim, entra muito em conflito. Mas vamos pra 8ª posição já, eu quero falar da luta do Morgan contra o Jesus. Sim, você lembra dessa luta? Uma clássica luta entre os dois aí na 8ª temporada, exatamente. Caso você ainda não se lembre, eu vou atualizar, a gente tava em meio à guerra contra os salvadores e os prisioneiros salvadores que estavam com eles tinham fugido no meio da mata, eles estavam amarrados e o Morgan correu atrás com uma arma. E o Morgan não tava numa época muito pacifista, então ele decidiu começar a atirar, matou um e quando ele ia começar a matar os outros, o Jesus chegou impedindo. Eu mesmo, quando analisava esses episódios na época, chamava o Jesus de direitos humanos, né? Ele era a ONU, chegando pra salvar todo mundo. Pra quem não lembra, ele era totalmente contra um matar o outro na guerra, pregava que tinha que salvar, prender as pessoas e aí os interesses dos dois entraram em conflito e o Morgan começou a bater com o taco dele ali. Batia, o Jesus desviava, batia, o Jesus desviava de novo. Foi uma das poucas cenas na série que mostrou quanto o Jesus era habilidoso e bom de luta. E foi uma luta estilo aquele meme, já acabou o Jéssica, você lembra, né? Já acabou a Jéssica? O Jesus mesmo fala isso pro Morgan, já acabou, Morgan? E pela tranquilidade do Jesus em vencer e acalmar o Morgan, pra mim, merece a 8ª colocação. Então vamos seguir para a 7ª colocação. Isso mesmo, a gente entra agora numa das lutas mais atuais. Sim, eu tenho que falar dessa luta, que é do Daryl contra a Alpha. É muito difícil você acompanhar o canal e não ter visto essa luta recentemente, não lembrar tão bem dela. Mais precisamente foi no episódio 10 da 10ª temporada agora, quando o Daryl decidiu emboscar a Alpha junto com alguns sussurradores na mata e pegá-la de surpresa pra tentar matar. Ele matou os sussurradores que estavam acompanhando e ficou numa luta de igual pra igual com ela pra tentar ver o que ele fazia, né? Foi uma luta muito rápida, por isso tá nessa posição um pouco antes, mas foi algo extremamente sangrento, né? O Daryl levou um corte ali no rosto, que tampou o olho dele, a visão tudo de sangue, levou uma facada na perna, mas também enfiou um galho na região do ombro da Alpha. Então ficou os dois totalmente destruídos, se ninguém chegasse pra salvar, ia morrer os dois lá sangrando. Então vamos seguir pra sexta colocação, que ainda falando sobre o Daryl, vamos falar de uma luta dele das mais clássicas que são atuais. Que é óbvio que a luta dele contra o Beta, sim, está na sexta colocação. Esse foi o primeiro encontro deles e essa luta aconteceu no episódio 13 da 9ª temporada, exatamente. O Daryl, quando tinha descobrido a ameaça dos sussurradores, já resolveu tentar acabar com o Grandão, que era o Beta, pra aí poder resolver tudo de uma forma mais fácil, mas não foi tão fácil pra ele, porque o Grandão é simplesmente o personagem mais forte da série no momento. Eles se encontraram em um prédio meio que em construção, abandonado, o Daryl matou os sussurradores que acompanhavam ele e eles foram pra luta corpo a corpo. O Daryl porrado um no outro e tudo mais, o Beta jogou o Daryl longe várias vezes, até que entrou a luta de peixeira, né? Duas facas contra duas facas, um tentava esfaquear, o outro abaixava, o outro tentava esfaquear, o outro desviava, nenhuma faca pegava em ninguém, é um padrão de luta, né? Até que quando o Beta ia ter a chance de esfaquear o Daryl, ele preferiu jogar ele longe, empurrar até ele quebrar uma parede e jogar em outra sala, e foi aí que o Daryl usou da sua esperteza. Enquanto o Beta tentava quebrar a parede pra atravessar, ele se escondeu no assoalho embaixo da madeira, e quando o Beta entrou lá, ele pegou ele de surpresa, empurrando ele em um poço de elevador. O Beta não morreu, obviamente, porque o bicho é bruto, mas foi uma luta muito interessante, só não teve tanta porradaria assim, igual as outras que eu vou falar aqui pra frente. E aí vamos pra quinta posição, que é um momento polêmico da série que eu preciso falar, que é a luta do Rick contra o Negan, no caso, a luta final. Porque caso você não lembre, tiveram três lutas oficiais, assim, luta louca, corpo a corpo, entre os dois lá na oitava temporada. Só que as outras foram, vamos dizer assim, na minha sincera opinião, muito mal feitas e meio que uma piada, pareceu os trapalhões lutando. A primeira luta corpo a corpo mesmo entre os dois foi lá em Alexandria, depois do ataque de bombas do Negan. O Rick acerta ele na cara com um objeto dourado lá, meio que de decoração, que faz ele cair igual um pedaço de bosta no chão. E aí chega o ponto mais ridículo dessa cena, porque o Rick pega a Lucille, e ao invés de bater com o arame na cabeça do Negan, ele vira ela de costas e bate com a parte de trás do taco, uma batidinha fraquinha, né? E falando sobre a segunda luta deles, são vários momentos de um errando o outro, o Rick errando um monte de tiro com o Negan correndo de costas pra ele. Ele erra todos os tiros até acabar as balas, e pega a Lucille mais uma vez com a Lucille em chamas, e não faz nenhum efeito, deixa o Negan fugir. E é aí que chegamos na quinta colocação, que foi a terceira luta deles, a luta final. Ela tá nessa posição por causa do desfecho do que aconteceu, que ao mesmo tempo que foi desanimador pra quem assistia a temporada, também finalmente acabou com o Negan. Pra quem não lembra, em meio ao ato final da guerra, os dois entram em luta corporal lá embaixo de uma árvore, um socando o outro, o Rick passa por cima. Até que o Negan derruba o Rick, o Rick tá indefeso, o Negan pode finalizar ele, mas o Rick usa da mesma estratégia que ele usou com o Shane. Ele conversa, fala das coisas que o Carl falou, que eles podem ser amigos, podem acabar com essa guerra, e quando o Negan baixa a guarda, o Rick corta o pescoço dele com um pedaço de vidro. Então vamos seguir pra quarta colocação, sim, pra próxima luta importante pra mim, que envolve o Rick também em um ato final, e dessa vez o Rick contra o governador. Essa foi mais uma luta que o Rick tomou uma sova, e não ia conseguir vencer se não fosse uma questão importante. Que no caso foi a Michonne chegando a katana pelas costas do governador. Pra relembrar o que aconteceu, foi lá na quarta temporada, o governador atacando a prisão pela última vez, tinha acabado de cortar a cabeça do Herschel, e o Rick revoltado, com sangue nos olhos, pegou ele ali no meio da batalha e começou a porradaria. Deu muito soco na cara do governador, mas logo o governador já assumiu o controle, socou ele, aí o Rick devolveu com mais alguns socos, mas é aí que o governador derrubou ele no chão, e deu uma sequência quase mortal de socos. Ele não parava de socar a cara do Rick, que o Rick já tava tossindo sangue, a cara dele toda inchada, e ele foi pra enforcar o Rick. E quando o Rick ia morrer, Michonne chegou com a katana, como eu falei, né? E salvou tudo e tudo mais. Coloca essa luta nessa posição, muito pela trocação franca entre os dois, que mostrou que o Rick foi muito mais fraco, e foi muito interessante ver o governador lutando, o quanto ele era ameaçador, e também pelo desfecho. E agora então que vamos seguir pro pódio, né? Vamos falar da medalha de bronze, a terceira colocação de melhores lutas de The Walking Dead pra mim. E pode ser contraditório pra alguns, mas eu vou explicar, esta luta pra mim é a luta do Rick contra o Shane, a primeira luta dos dois. Não a luta, entre aspas, final, que resultou na morte do Shane, porque aquilo lá não foi luta, foi muito mais jogo de conversa. A luta entre os dois mesmo que eu tô falando foi quase no final do Shane, foi lá no episódio 10, quando o Shane queria matar o Randall, que era aquele jovem lá, que era meio ameaçador, e o Rick quis evitar. E aí os dois entraram na porradaria por causa disso. Essa luta não teve um grande desfecho igual as outras, não resultou na morte de ninguém e tudo mais, mas eu coloco ela nessa posição, porque foi uma real luta bem equilibrada, de trocação, em que tudo pareceu muito real. Começou com o Rick derrubando o Shane, quando ele apontou a arma pra matar o Randall, e eles ficaram conversando o tempo, até que o Shane, num daqueles ataques dele de inveja, falou pro Rick que ele não pode manter a família segura. Aí deixou o cara pistola. Ele tentou dar um soco, mas o Shane já devolveu com uma cabeçada, derrubou ele no chão, tentou pegar a arma, mas o Rick já virou por cima dele, acertou um monte de soco na cara, derruba uma moto em cima dele pra machucar, até que o Rick fica por cima e dá uma sequência de vários socos muito loucos na cara do Shane, né? E por fim, o Shane levanta disso tudo, pega uma chave de roda, e tenta acertar na cabeça do Rick, ou seja, ele já tá tentando matar mesmo. Ele erra essa chave de roda, pega numa janela de um lugar fechado, e lá dentro saem vários zumbis, e eles fogem. E é, além de ser uma das lutas mais longas de The Walking Dead, foram uma das mais completas e equilibradas, por isso eu coloco aqui. Então vamos pra segunda colocação, medalha de prata, pra mim fica a luta do Negan contra o Simon, a luta ali final, entendeu? O Simon é o possível traidor, que é contra as coisas do Negan, e o Negan propõe uma luta pra ver quem mata um ao outro. É mais uma luta de trocação franca, de igual pra igual, que o Simon se mostra ser muito maior, e parece que ele vai dar uma sova no Negan, começa derrubando o Negan no chão, mas o Negan logo levanta e começa uma trocação de soco franca ali, muito louca, com os salvadores tudo em volta, observando. É uma cena de luta clássica de filmes e séries. Nisso o Negan consegue ser mais esperto, começa a desviar de vários socos do Simon, e começa a acertar vários socos nele, debilitando o cara. Isso os dois com os braços entrelaçados, um segurando o outro bem forte, o Negan dá uma cabeçada no Simon, e dá um golpe meio que de judô nele, e derruba ele no chão. E é aí que vamos pra uma das cenas mais medonhas do Negan, porque ele parte pro enforcamento, fica em cima do Simon, segurando o pescoço, e estrangula ele, até o cara ficar quase vermelho, explodindo, e morrer sem ar. Por asfixia, né? Vamos dizer assim. Então essa, além de ser uma luta muito louca, completa, que até mostrou um equilíbrio, teve um desfecho também muito louco. Por isso tá na segunda colocação. E aí vamos pro primeiríssimo lugar, que não é uma luta tão longa assim, de igual pra igual, trocação franca, mas que mostra muito equilíbrio, e teve um desfecho interessante, que foi a luta da Michonne contra o Governador, lá na terceira temporada. Sim, depois de desconfiar de várias coisas do Governador, e descobrir várias outras, ela entra lá no escritório do personagem, lá em Woodbury, e descobre a filha zumbi dele presa, com várias cabeças de zumbi, e aquele quarto muito louco dele. Nesse momento o Governador aparece de surpresa, com uma arma apontando, e vê que ela tá com a filha dele zumbificada, ali pronta pra matar. Ele pede clemência, pede pra ela não matar, abaixa até a arma, mas Michonne vira monstro, e mata mesmo assim. E aí que o Governador parte pra cima dela, com uma luta corporal muito intensa. Mesmo com o Governador parecendo estar em vantagem, a Michonne aguenta as pontas, e também dá um show ali no chão, em luta corporal. Mostra que apesar de ela não ser tão forte fisicamente, ela é muito inteligente, como no momento que ele esmaga ela no chão, e quase enforca, ela bate com a capa da Katana na cara dele, e derruba ele. E aí parte pra tentar enforcar ele por trás, ele segura, vira de frente, mesmo assim ela acerta um chute nele, mas ele segura a cara dela, e projeta a cabeça dela contra a parede, pelo menos umas duas vezes muito fortes. Além disso também, ele projeta a cabeça dela contra um dos vidros, que tem cabeça de zumbi, tenta colocar ela pra ser mordida por uma das cabeças de zumbi, mas ela consegue resistir um pouco fisicamente, mas enquanto o Governador tá em cima dela, e ela não tem muito o que fazer, ela vê uma esperança em um pedaço de vidro ali dos Aquários. Ela pega esse pedaço de vidro, corta toda a sua mão, mas crava no olho do Governador. Que aí a partir desse momento fica cego, mas seria o momento em que a Michonne ia matar ele agora, porque ela recupera a Katana, e quando ela vai matar com a Katana, a nossa queridíssima Andréia aparece com uma pistola, falando pra ela não fazer isso. Mas como a gente tá falando só da luta mesmo, foi isso, né? Foi uma luta muito interessante, que mostrou equilíbrio entre os dois, apesar do Governador ser mais forte fisicamente, a Michonne foi mais inteligente. E esse foi o vídeo. Como todo ranking que eu faço aqui no canal, eu quero que você coloque o seu aí nos comentários, né? Manda alguma outra luta que eu posso não ter falado. Quero pedir muito que você clica no like, que vai me ajudar muito na divulgação, é sério, se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos, segue nas redes sociais pra mais atualizações, então é isso aí, um abraço, fui! E aí,